Eu tenho a honra de trazer ao nosso Atualidades Pampa o doutor Antony Ong. Ele é pediatra, ele é médico infectologista, toxologista, professor da USP. Ele também é integrante da Organização Mundial da Saúde. Nós estamos falando para o Atualidades Pampa, que é um programa televisivo, um dos programas de maior audiência aqui no Rio Grande do Sul. Temos a grata satisfação de termos uma audiência extremamente qualificada e, sobretudo, muito fiel. E daí a importância de lhe chamar aqui para que o senhor nos conte sobre a sua posição a respeito dessa decisão da Organização Mundial da Saúde de determinar o isolamento horizontal a todos os países. Eu gostaria da sua experiência. O senhor tem 78 anos de idade, seis filhos... 73, meu Deus do céu! 73, perdão! 73, 48, professor. E também eu gostaria de lhe dizer assim, a sua experiência é magnífica e tem sido extremamente relevante os dados científicos. Então, se o senhor pudermos apresentar esses dados, esses estudos, para que a gente possa ter uma visão bastante científica a respeito. Perfeitamente, Huberto. Obrigado mais uma vez para falar. É importante que essa situação atual no mundo, na realidade, essa pandemia... Eu sempre brinco falando assim, brinco não, faço com seriedade que isso não é um pânico, é uma panicodemia, na realidade. É uma epidemia de pânico. E nós sabemos muito bem que pânico e medo mata dez vezes mais do que a causa em si. Isso é uma verdade satística em qualquer livro de ciência e de circunstâncias do mundo. Agora, por que aconteceu isso? Provavelmente aconteceu porque quando a China fechou a província de Hubei, era por acaso Wuhan, a cidade natal da minha mãe, há mais de 100 anos atrás. Então, me despertou grande interesse afetivo a essa situação. Então, quando se fechou, então é uma coisa inédita nos tempos modernos, em tempos de paz. Que um país teve a ousadia de fechar uma província inteira de 60 milhões de habitantes. E quando fizeram isso, obviamente, despertou a curiosidade da mídia internacional para saber o que aconteceu. E, como sabe, os chineses têm sempre aquela fama de ser um povo muito esconde as coisas, não fala, etc. Então, eles falam, ah, não, isso deve ser pior do que é porque os chineses estão escondendo alguma coisa. Certamente esconderam no começo, isso não tem dúvida. Mas quando chegou um ponto que os números eram tão gritantes que não dava mais para esconder, então a China abriu totalmente. E aí, então, com isso, eles levaram esse superdimensionamento da situação adiante em toda a evolução da pandemia até os dias de hoje. É importante lembrar que o coronário vírus faz parte de uma família de vírus chamado coroníde. Elas são outras, né? Nós tivemos o SARS em 2001, nós tivemos o MERS em 2009, e agora nós estamos nessa COVID-19. Normalmente, os coronavírus dão uma doença extremamente leve, na realidade, é um resfriado. Quatro cepas do coronavírus, todo ano, nas meses de inverno, seja na hemisféria do norte, seja no hemisfério sul, provoca esse quadro de resfriado comum. Então, o presidente, quando falou isso, e todo mundo está tirando o sarro dele, que ele fala uma gripe e uma resfriadinho, tecnicamente ele está certo. Eu não estou defendendo o presidente, estou defendendo que, cientificamente, é o que se chama. It's a common cold, nos nomes dos professores da Harvard, que falam exatamente isso na semana retrasada. E é verdade isso. Só que algumas dessas são mais graves, outras mais graves. Nós tivemos o SARS, como disse o MERS, e agora o COVID. Então, isso não faz com que a doença saia dessa classificação. De qualquer forma, o que acontece? A distensão do COVID-19 e dos outros coronanídeos, era que ele tem uma infecciosidade, ou seja, contagiosidade, muito maior do que as outras doenças causadas por essa família. Isso significa o quê? Que ele infecta mais e contagia mais rapidamente. Mas não é exagerado. Só para ter uma ideia de comparação, Roberta, a influência A e B tem um R0 de 2, 2.1. O COVID-19 tem 2.4, 2.5, ou seja, uma diferença praticamente significativa. O que quer dizer R0? R0 é a capacidade de um vírus de infeccionar tantas pessoas a partir de um. Então, se um de nós tem COVID-19, eu vou infectar duas pessoas e meia. Certo? Se eu tiver influência, eu vou contaminar duas pessoas. E essas duas pessoas vão infectar por mais duas pessoas e meia, e assim por diante, em uma progressão geométrica. Só para título de comparação de gravidade de R0, o sarampo tem um R0 de 20. Ou seja, uma pessoa com sarampo, constamina mais 20 pessoas. Você entendeu a gravidade relativa disso? Não compreendi. É nada. Não é nada. Então, se as pessoas não têm medo de sarampo, não sei por que têm medo do COVID-19. Ah, bom, mas ele mata. Exato. Doutor Antônio, a minha preocupação é na questão da solução que está sendo oferecida do isolamento horizontal. Exatamente. O senhor poderia nos explicar, tecnicamente, por que o ideal seria um isolamento vertical? E em que países foram feitos esses isolamentos verticais? E que expectativa e que resultado eles estão tendo? Perfeito. Exatamente. Eu ia ir nesse caminho já para lá. Então, o que acontece? O grande medo é a letalidade de um vírus. Quer dizer, quanto ele mata das pessoas. Então, todo mundo preocupa adérrimo quanto a isso. Então, o que acontece? O que é isolamento vertical ou distanciamento? Aliás, na realidade, é intervenção vertical. E, novamente, não foi o presidente Bolsonaro que comentou essa palavra. Isso já era aplicado na Coreia, no Japão, na Tailândia, Singapura, em janeiro, fevereiro. Muito antes. E foi uma palavra usada por um professor americano. Então, isso quer dizer o quê? O isolamento vertical significa que eu pego, cirurgicamente, a população que está mais em risco. Como o Covid-19 infecta muita gente, mas 90% das pessoas têm uma doença leve ou levemente moderada e não precisa ir ao hospital, ele vai para casa. Apenas 10% dessa população realmente vai precisar de atenção médica mais rigorosa e até terapia intensiva. Esses 10%, então, é que nós temos que observar. E são pessoas com comorbidade, ou seja, doenças crônicas pregressas. Pessoas com doença pulmonar crônica, hipertensão, obesidade, cardíacos, diabetes descompensado. Não é qualquer diabetes. É um diabetes bravo. Aquela pessoa de 500, 600, que é difícil baixar. Não é em qualquer hipertensão. Uma hipertensão, 170 por 150, que o remédio não abaixa. Não é qualquer com o pulmão. É claro que tem um pulmão realmente bem, bem agravado. Pessoas que fumam muito também, esse caso é assim. Então, essa é a população de risco. E não é só velhinho. É qualquer idade. Se tem um jovem de 30 anos, 40 anos, 20 anos, que tem essas patologias, ele também está aí na população de risco. É que o mais velho tem mais chance de ter, uma porcentagem da sua população mais com essas doenças de risco. E o mais importante é que você não pode ter apenas um. Você tem que ter mais de um para caracterizar o risco maior. Os italianos mostraram isso. De qualquer forma. Então, o que os japoneses fizeram? Eles identificaram as pessoas de risco que nós podemos fazer e deram especial atenção a esse grupo. Enquanto a maior parte da população que é uma doença leve, eles deixaram andar livremente. E a minha preocupação é oferecer informação, nesse momento, para o público a respeito do que está acontecendo nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha e aqui no Brasil. O que seria o melhor e o mais adequado? Rapidamente, vou mostrar esse desenho para você para explicar melhor, tá bom? Tá bem. Então, nós temos aqui o plano de... Toda doença começa isso. Sobe e desce. Esse icone de sorvete invertido. Tá certo? Se não fizer nada, é isso que acontece. Achatando isso, eu empurro esse tempo da doença mais para frente. Quando você faz isolamento, quer dizer, distanciamento social, você pega essa pessoa e joga nessa curva verde. Quer dizer, você achata a curva, mas você não encerra, impõe mais para frente. E você vê que o pico dela é menor. O que nós estamos tendo isolamento horizontal é essa curva azul aqui. Quando você faz isso, você fecha, quarentena, realmente diminui muitas pessoas, menos pessoas que tornam-se imunes. E o que acontece? Depois vai ter um outro pico lá para frente. Para vocês no Rio Grande do Sul, vai ser um problema sério, porque isso vai cair justamente no inverno. Nós sabemos que o coronavírus adora temperaturas baixas. Tem vários estudos mostrando isso recentes. Ele vive bem, prolifera bem, entre 3 e 17 graus. Assim, 17 graus, ele não prospera, muito pouco. Abaixo de 3 graus também. É por causa disso que Rússia, Finlândia, teve baixos índices. É por causa disso que Estados Unidos, Japão, França, Itália, está tendo isso, porque a temperatura média desse é 5, 7, 8 graus essa semana que passou. E o Brasil está a mais de 20 graus. Mais de 20 graus, a pronunciada do vírus é muito baixa. Além disso, essa alta temperatura, se as pessoas passarem lá fora, vão adquirir vitamina D. E vitamina D foi mostrado sendo a diferença na Itália entre as pessoas que morreram, que tinham baixa vitamina D, e as pessoas que morreram, que tiveram altas... Quer dizer, níveis normais de vitamina D. Então, é todo sentido que você deixa as pessoas tomarem sol. Isolar, distanciamento. Então, eu tenho que dar dois metros um do outro. Abro a escola, criança, uma carteira e outra carteira. Vou para o restaurante. Uma cadeira aqui, espaço, outra cadeira lá. Com isso, você achata a curva como essa aqui, não provoca desordem econômica, está certo? E você sai da doença, da epidemia mais rapidamente. Esse dado, rapidamente, se vocês quiserem, não só mostrar. Por favor. Vocês entram na ficha, na tabela da Organização Mundial de Saúde, eles vão ver que incidência de mortes por milhão, abaixo de 1.0, são todos os países com temperatura no hemisfério sul, com temperatura acima de 20 graus. México, com ou sem isolamento. México, Colômbia, Austrália, Brasil, Tailândia, Singapura. Todos têm 0,5, 0,2, 0,7 mortes por milhão. Os países frios, como Estados Unidos, Espanha, Itália, é, 200 mortes por milhão. 230, 216, 69, em todos muito elevados. Então, a temperatura faz uma grande diferença. Você precisa abrir a sua coisa e deixar as pessoas circularem, porque além de trazer uma, como se diz, uma melhora econômica, uma melhora psicológica, você está prevenindo e baixando o número de pessoas doentes, porque nós temos que aproveitar este calor que ali nas terras gaúchas vai acabar lá para o fim de maio, não é verdade? É, um pouquinho antes até, talvez. Pois é, então, a curva, como nós sabemos que a curva sobe e desce, a base dela é o tempo, esse tempo é 12 semanas, se começou no carnaval, que é fevereiro, então ele deve terminar até ou fim de abril ou meados de maio. Doutor Antônio, foi uma honra tê-lhe recebido aqui no nosso Atualidade Espampa, muito obrigada, lamento o tempo limitado com essa sua cultura e a sua sabedoria. Nós poderíamos passar horas aqui, mas convido a todos a lhe conhecer melhor e assistir vários vídeos e todo o material que o senhor, gentilmente, generosamente, está oferecendo a toda a comunidade para que a gente possa ter uma boa informação e fazer uma escolha com racionalidade e tranquilidade. Muito obrigada. Olha, só terminando uma frase, se eu puder. Por favor. Nós temos a opção de ter um distanciamento inteligente, como a Tailândia, Japão, Coreia, ou fazer uma quarentena burra que vai piorar a nossa situação econômica. Muito obrigada, doutor Antônio. Obrigado a vocês. Obrigado, doutor Antônio.